Olá pessoal, tudo bem? Prazer em falar com vocês. Meu nome é Sérgio e hoje eu estou vindo aqui para falar de um canal do amigo nosso chamado Louco por Miniaturas. É um canal muito legal do Alex. Alex, brigadão aí pela força, ele vive nos indicando aí os motociclistas. Então o que o Alex faz? Ele tem um trabalho super especializado, pessoal, em miniaturas de motos. Então na descrição desse vídeo estará todas as motos que ele faz miniaturas, tá bom? E aí a gente vai sortear uma miniatura para vocês aí no final de outubro. Então qual o critério para você participar do sorteio? Tem que seguir o nosso perfil, por favor, aqui no nosso YouTube. Seguir o do Alex também, que o link está na descrição do vídeo. E aí você escreve, por favor, nos comentários. É importante, tá pessoal? Eu quero a miniatura tal, tá ok? E mesmo que dependa, se você quiser alguma miniatura que não estiver no descritivo, você coloca, eu vou ver com ele se ele faz. Mas a princípio são as que ele descreveu aí, tá bom? Então para participar, seguir o nosso perfil no YouTube, Seguir o perfil do Alex, que está aqui o link, e colocar lá o comentário. Eu quero a miniatura tal, tá bom? E aí entre em contato com o YouTube, no final do YouTube a gente vai sortear e vai enviar para você, tá ok? Um abração, fiquem com Deus. Se for de outra cidade, outro estado, a gente vai enviar para você também via PAC, tá? Um abraço, tchau, tchau. Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a Lux Ventura Motos. Quem está falando aqui é o Alex Moura. Galera, o vídeo de hoje vai estar sensacional, hein? Ó, a Hort 2012, várias cores. Mano, eu fiz isso aqui especialmente para vocês verem. Galera que não viu ainda as cores que a gente tem, 2012, beleza? Galera, quem não segue a gente lá no Instagram, é MotosLoucosPinhatura, beleza? E quem não segue a gente também no Facebook, no grupo, é LuxPinhaturaMotos, beleza? Assiste até o final esse vídeo, beleza? Quem não é inscrito, se inscreve. Deixa aquele like para a gente, é muito importante. Compartilhe com seus amigos, comenta, galera, beleza? Comenta aí qual que será o próximo vídeo, qual vídeo vocês gostaria que fosse, beleza? Pode comentar aí, beleza? Eu vou estar respondendo todos aí. Galera, tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu, obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.